Tá ruim você treinar sem a máscara aí? Tá ruim treinar sem a máscara aí? Nossa, tô péssima Será que o pessoal descobre quem é? Não sei, será? Acho que não Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o físico, principalmente na parte de costas ali Vai ser até pra eu gravar, guardar registro de evolução, né? Tá nervosa, gente É a sexta-fire Sexta o quê? Sexta-fire Sexta-fire É o mesmo, é toda sexta-feira, é sexta-fire É que mulher tem uma reserva lestra É, não é profunda aqui, né? É Lestra, ela tem duas reservas extras Duas? Tem que ser a barra, né? Tipo, ficar muito curto assim Tem que ser uma coisa maior pra poder Falta ser mulher e isso Tem que ir arrombando as coisas aqui Ah, isso não sai, né? Fora de olhar Tô olhando nada, tô olhando sem executar o exercício Eu falei pra você no glúteo, ó A divisão Tipo, eu não tinha isso, entendeu? Dá pra ver a divisão, na moral, dá pra ver Falta mais um pra vocês Tem, mais um de glúteo Deixa eu fazer um kite ainda Pega o que? Peso de 40 Beleza, vamos lá Pra fazer qual agachamento? Fazer sombom Ah, não Vai agachar pesado mesmo então Boa, sentada Bruta, made in horse aqui, ó É, né? Ajuda? Vê se tá certo a posição Vê se tá certo? É Fecha mais a perna ou abre mais Beleza, eu te corrijo Não, beleza, beleza Bota o pé um pouco mais pra frente só Perfeito Boa, sem bater no chão Sete contra mim Aperta, aperta pra dentro Boa Aí tá contraindo melhor E mantém a contração pra não voltar Segura Bota o pé um pouco mais rápido só Boa Então, mano Eu Quem faz a finalizaçãozinha, né? Do Projeto 50 dias ali Tô acabando Vocês tão vendo um cara completamente desnutrido Tava zero carbo Até ontem Hoje de manhã que comecei a carbar E Mas não é carbar pra encher ainda Pra continuar depletando, né? E A diferença é uma pessoa bem nutrida Que belezinha lá no espelho, ó Como já tá marcando O exterior, adutor É Mostra aí, Bota Tá pesando quanto agora? 60 quilos Quanto tempo pro protocolo já? Quatro meses Revolvi bem? Bastante Principalmente glúteo, né? Perceptível Tá bem perceptível como só Pronto Viu treinar, cara? Faz mais uma lá Conceita Falta folio, filhão E não pode faltar, né? Tá ficando quente, né? Tá Tá Puta frio que tava Aqui dentro não dá nem ver Você fala que são as ceboladas Mais, tem mais Sei que tem mais Vambora Vai Sei que tu aguenta Vambora, vamo Mais Boa Boa Ai Isso aí Pegou? Nossa, pra caramba Senta aí, descansa pra tu não cair Vai lá Mano, então Consegui nem contrair agora É, só fazer o seguinte então Segura um pouquinho Deu a descansada Daqui a pouco você mostra pra rapaziada Como é que vai posar Vai Mano, então O treino de hoje É o meu A gente tá meio que fazendo uma finalização Por que meio que fazendo? Porque eu não acho justo falar que eu tô fazendo uma finalização de um protocolo que eu não executei, né? Por que? Eu não executei um protocolo de dieta De pré-contas Eu só perdi peso Porque eu tava doente lá Tava zoado com o estômago Por conta de sub-F baixou E agora que a gente começou a ganhar peso de novo A pele tava Um pouco mais fina Deu pra evidência Eita que porra, eu tô me ligando Então, mano Como eu tava dizendo pra vocês Esse último treino que eu tô fazendo aqui É um treino pra finalizar a depressão mesmo Eu treino as pernas, mas não deixou Pediu que o treino fosse livre Então eu vou aplicar o tipo de treino que eu gosto bastante Esse comecinho agora Pegar o máximo de carro que eu consigo Acho que não é muita coisa que eu tô fraco E daí pra frente eu vou aumentando o volume dele Meu Deus Tá muito difícil respirar Nessa porra dessa máscara Tá ruim você treinar sem a máscara aí? Tô péssima Tá ruim? Cheguei pra dizer, vem cá Tá ruim treinar sem a máscara aí? Tô péssima Será que o pessoal descobre quem é? Não sei, será? Acho que não Você acha que não? Respira mais um pouquinho, vai Respira mais um pouquinho, eu acho que não Faz ou não faz aí Pode tirar sem a máscara, faz aí De algum jeito ou de outro o pessoal reconhece Será de qual parte eu vou reconhecer? Vamos tá leve Vamos tá leve Vamos tá leve ainda Aperta Vamos Boa Aguenta mais? Não aguenta mais Eu sei que você aguenta Tô tremendo Na próxima você faz um pouquinho mais Eu sei que você aguenta Tá Vai Vamos bora Deixa eu fazer mais um ali Senão eu não perco foco Então mano, tem muita coisa que vai mudar hoje ainda De hoje pra até domingo né, hoje é madrugada e de sexta pra sábado E antes, como eu sei que vai mudar muita coisa ainda Tem até diurético pra entrar, tem coisa pra cacete pra acontecer É Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o físico, principalmente Na parte de costas ali E Vai ser até pra eu gravar, guardar Como Registro de evolução né Toda vez que faço uma preparação Isso é um fato no meu Instagram Toda vez que eu vou entrar na preparação Eu pego as fotos da última preparação Mostro como que tava Pra no final comparar da anterior E mostrar pro pessoal se teve realmente evolução ou não Eu não vou nem mostrar pra vocês o físico em full pump Porque Não vai ser fidedigno né Como eu quero guardar como registro evolutivo né Não vai ser fidedigno Mas Vou mostrar Como que tá Agora Eu tô nervosa aqui Ah 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 Caiu aí? Ah Que nervosa Então, mano, vocês estão vendo o físico, foi bem rápido mesmo, mas é o físico mais flat que eu tô em, tipo, em dias Porque fizeram o carro nos últimos dias justamente pra forçar essa depressão mesmo ali Chegar um pouco melhor lá na frente, né? Você pode perceber que eu tô muito flat, porque eu não fico pra nada Mas até amanhã ainda, era a estratégia, tem muita coisa que vai entrar, que vai mudar E aí que eu não quero mostrar mais pra vocês, né? Porque aí é onde a mágica realmente acontece, é onde o Manu brinca no protocolo Aliás, vamos Eu tô cansado, Zé, você morre, Zé Não tem nada, tem gás pra treinar Pra treinar Que posição aí, você tá arrumando? Rumando, meu lombar tá doendo Alongando Você tá alongando o lombar aí? Falta doendo, idosa, a gente vai chegando O que que você tem mais pra treinar hoje ainda? Finalizar agora com glútea Fazer glútea ainda? Fazer elevação pélvica Entendi Apesar de ajudar, bota a barra, eu te ajudo lá Não, vou fazer aqui mesmo, tá mais perto Que lado que eu vou usar? Que lado que eu vou usar? Mudei de plano Tá, vou fazer aqui Ah, você não vai fazer lá mais não? Não, vou fazer cabo primeiro, depois a gente vai pra lá daí junto Tá, vou fazer glútea aqui então Tá, eu te ajudo, fechou? Daí eu finalizo com o... Fechou, vamos Te ajudei Pra terminar de matar Deixa que eu saudar Caneleira Será que dá? Fala o que, Patrick? Essas horas da noite, Patrick, fala o que? Ajuda, claro que ajuda Meia-noite... Meia-noite de 46 Treinar Todo mundo focado É a sexta fire Sexta o que? Sexta fire Sexta fire É o mesmo, é toda sexta-feira É sexta fire Entendi É o treino sagrado de glútea Rapaz, o que o Franco fazendo história aí Rapaz, esse negócio de cebolado Não, vamos, vai dar bom Treino vai dar bom, vamos Vamos, tá, deve, vambora Vamos, tá, deve, vamos Tá cansado meu glúteo já Você aguenta ainda, vambora Tem mais aí, tá tranquilo ainda, vambora Mais, vamos Mais, dá mais Ai, nossa Acho que se agachar, agora de novo eu fico Se agachar, você fica Tá fraco assim, cara? Nossa Não, não tem exposição ainda, vambora Vamos Bora, sem folga, vambora Não falei pra parar? Vamos, irmão Bora, irmão Um Mais Tá leve ainda, vambora Vamos Tá leve Sem choro, vambora, tá leve, vambora ainda, vai Mais Mais Sabe que tá leve Sabe que tá leve, vambora Mais Mais Dá o gás, vamo Dá o gás Boa Ai Tem lá ainda, vai, não mandei parar não, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Não é com o cuidado? Tá ruim aí? Tá ruim Fiquei, euro Vamos, bora Bora, 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 bora Tô com o funk, né? Pra ver se não já Se não será rapidinho O que eu ia falar, é isso aí Tá falando que tá morto aí, tá lá embaixo Tô com o funk pra ver se o relívio tá de fundo É que mulher, que é uma reserva extra É, né? Pro funk, né? É Pro qual livro, pô? Léo, ela tem duas reservas extras Duas? Uma outra Pode ter uma pra sexta fire E outra pro funk Eu ainda tive inocência de perguntar Vambora, 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 vambora Vambora Começou, vambora De leve, né? Você usa qual barra aqui? Grande, porque a pequena não dá certo Tem que ser a barra grande, porque a pequena não dá É, porque não dá amplitude, entendeu? Tem que ser a barra grande Tipo, ficar muito curto assim Tem que ser uma coisa maior pra poder Entendi Tem que equilibrar, entendeu? Acho que eu entendi Tem que ser uma barra maior, porque tem que equilibrar, entendi Quanto você vai colocar de peso? Vou começar com 80 Ah, vai começar pesado ainda Total? É a cita fire É o treino especial de ter Tem que ter um marco assim, ó Começando a aproveitar a semana inteira Você tem que aproveitar a cita fire É o treino destruidor do glúteo Na sexta, às vezes, tem que destruir o glúteo, então? Tem Tem que pegar com a triponga, assim, ó Na calça do trabalho Entendi Vamos lá, com 40 quilos, 80 do total, né? Vou ajudar a pegar o peso Vou ajudar a destruir o glúteo É, ajuda Se eu te ajudo? É, colocar o peso Ah, ajuda Nossa, eu dei uma volta, assim, aqui, certo? Sentar aqui, tu lá Ah, o banco escorrega Ah, agora entendi Porque o banco tá chegando Você tem ele aí, tu vai? Eu tô aqui de cima Eu tô aqui de cima Eu te ajudo aqui de cima Agora eu tô me sentindo a branquela, né? Aquela cena do lateral Eu te ajudo aqui, vamos lá, vamos lá Tô apagando aqui Calma, o chocolatinho branco Segura com uma perna só, né? Em compensação, se você tinha que sentar Pra segurar o banco, tem peso Bom que eu segure com uma perna Se fosse você tinha que sentar, é verdade Vai, tá nervinho, vai Vai, lá no alto Boa E essas tatuas aí? Quantas tatuas você tem no corpo? Tem lá na costela, ó Os dedos Punhos Tem essa daqui que eu gosto bastante Essa tem um significado muito bacana pra mim Que é um É um mundo E uma taça Que é bem a minha cara, né? Bora dominar o mundo E essa daqui fome Que é o meu marco, ó Porque fome de comida mesmo Eu como pra caramba E fome de conhecimento Fome de vencer Fome de tudo aquilo que alimenta coisas boas Boa, isso aí Fome de ser mulher é isso Tem que ir arrumando as coisas aqui Ah, você não sai, né? É porque é pequeno, pô, sabe? Tudo natural É Tudo natural também Eu também sou natural Para de jogar Tô olhando nada Tô olhando sem executar o exercício Vamos, bora, isso aí Boa Fechou? A máscara devia estar aqui Fechou Fechou Tem que sentar de lado Como é que é? Agora não Agora eu preciso perguntar de novo Porque eu acho que eu não ouvi o que tu falou Tem que fazer o que também? Esse exercício aqui tem que terminar e virar de lado Porque não dá pra sentar em cima Ah, tem que virar de lado É que eu tô cansado O sério, o cabo tá me pegando Deixa eu fazer o exercício Deixa eu fazer o exercício Na cabela ainda Eu não tinha isso, entendeu? Essa divisão Então pra mim é a maior conquista Dá pra ver a divisão, na moral Dá pra ver Dá, né? Melhorou Divisão de Interlagos Não, eu tava falando que A galera gosta de quem É seco, né? E pode comer à vontade Mas quem é do bodybuilder Você vê até as maiores estrelas aí J.Clanter E tudo mais Os caras tem a genética gorda, né? É os caras que fica grande Agora quem é mais magro É um trabalho pra você comer o que você não aguenta Você fazer um trabalho foda pra ganhar Que nem Mas em conversação Eu vejo por outro lado Por exemplo Pro bodybuilder Como você falou Realmente muito melhor O ganho, né? Não tem o que falar Porque limpar é a parte mais fácil depois Mas, pô, cara Você fica muito mais estético o tempo todo Com você no seu caso, tá ligado? Pô, eu não sei que se você tá em off Ou se não tá Mas tá estético físico Tá pra vir de longe, tá ligado? Tá seco, tá grande Eu tô em off Comi meia pizza Antes de vir pra cá Tá vendo? Mas isso não aparenta, mano Não aparenta? Olhando de fora O cara tá fazendo dieta Tá treinando parado Dá pra ver? Parece, mas eu tô Tá mais clarizado pra caramba É, então Aqui já é o meu normal, entendeu? Pô, isso é bem maneiro Eu quero chegar numa categoria Acima dos 100 quilos Não chega É muito sofrido, né, cara? É sofrido Pra quem tem genética assim Agora você pega uns caras Aqui Não tem vontade, não? Então, eu subi ano passado na body Até 90 Só que aí eu vi lá Realmente que Na hora que você sobe E identifica Você fala Se eu estivesse na classic Ia estaria mais compartilhado Entendi, entendi Ficou legal Por conta do volume e tal Aí a palma Tá ganhando uma classic aí, então Tô mirando Então Ficou legal Ano que vem A gente tá Chegando aí junto Todo mundo na academia hoje Falando de campeonato, mano 2021 promete, cara Pump deu, né? É o pump Olha, eu tenho mais dois de si só Fechou? Fechou Olha aí Vou mais um de glúteo Falta mais um pra você aí? Tem Mais um de glúteo A gente vai fazer um card ainda E eu tenho que fazer card ainda Pra fazer card também? Tem agora Agora no meu protocolo Pós treino Tem mais um card ainda Fechou Mais um card também E faz card Eu faço pós treino hoje Você faz pós treino? Eu vou fazer pós treino hoje Beleza Fechou Então é isso, manos Se você não gostei Saiu o vídeo aí Confira com a gente No canal Tá saindo vídeo todo dia aqui E vamos lá pra esse card Pro Pós treino Tamo junto Valeu, falou, fui As pessoas acham que é Mas não é As pessoas acham que é Mas não é mesmo Mas será que o pessoal descobre quem é? Será? Vai dar hype Ok